Fala galera, beleza? Então, hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma dica de como baixar as músicas. No caso, o que eu uso pra poder fazer o doer das minhas eu vou estar passando pra vocês. Uma coisa que eu acho bem válida, quando você ouve uma música e não sabe identificar o nome dela, porque nunca ouviu. Mas as vezes passa um carro tocando lá na rua, você pode encontrar o nome dela pelo celular. Através desse aplicativo aqui, que é o Shazam. Vou mostrar pra vocês agora. Ele é bem simples e é só você colocar e pra ouvir a música que ele vai te dar o nome da faixa. No entanto, pra poder baixar a música, o pego tem uma qualidade melhor. E as músicas já vem até com capa. Aqui eu vou estar mostrando como que eu faço pra baixar. Por exemplo, no YouTube. Abro um vídeo meu aqui. Só na setinha de compartilhar o arquivo. Copio o link. Pego. Já tem aqui uma parte só pra poder colar. O seu link. Fiz a colagem. Carregou o vídeo. Acorda no P3. Já tá baixando. Aqui você pode também baixar o vídeo dele. Ele recorre de vídeo. Beleza? Uma coisa bem interessante dele é que não tem tanta propaganda. É algo bem discreto lá embaixo. Ao contrário do SnapTube. Que as vezes aí, você vai abrir ele e já vem um monte de anúncio pra poder deixar o saco. E o processo é o mesmo. Vou colar o link. Aqui no caso, a gente fica nessa setinha vermelha. É, tá? Encontramos no Instagram um dos três esquinhos. Copiar o URL de compartilhamento. E copiar o pré-transferência. Beleza. De menos SnapTube. Mesmo procedimento. Cola. Procura. É só fazer o download. No Facebook. Também é a mesma coisa. Aqui nesse vídeo aqui que eu encontrei. Copiar link. Adneptu também. Clica na setinha que ele já vai fazer o download pra você. E os arquivos ficam todos na galeria. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.